Fim de semana de comoção aqui na capital, durante o velório das vítimas do duplo assassinato de mais um covarde, que matou a mulher e matou a enteada. Depois de se matar, depois de matar a mulher e a enteada, ele tirou a própria vida. Daqui a pouco eu conto essa história porque eu vou chamar logo a matéria. No velório do empresário, a família e os amigos chocados com a morte trágica da família. A última homenagem a Mauri Barbosa de Souza, segundo a polícia responsável por matar a esposa e a enteada, foi mais silenciosa. Essa prima se disse chocada com a maneira como tudo aconteceu. Ainda não estou acreditando que ele passou para fazer isso e se matou, né? A família ainda não está acreditando. O que eu quero dizer é que Jesus sabe de tudo. Ele é o dono de tudo, ele está no comando de tudo. E ele quem viu tudo, né? E só ele que pode julgar. Depois dos disparos contra a Juciara e Joana, esposa e a enteada, o empresário foi encontrado morto em um motel. Áudios que teriam sido gravados por ele pouco antes da morte se espalharam pelas redes sociais. Uma mulher que me maltratava, me maltratou muito, porque percebeu que eu gostava dela. Eu só quero dizer assim, que me perdoe por tudo. Me perdoe. O velório de mãe e filha foi na igreja que as duas frequentavam, em Cruz das Armas. Por lá, muitas pessoas aguardavam os corpos desde cedo, no sábado. Quando a chegada aconteceu, comoção, desespero. Só lamento muito que hoje foi ela, amanhã pode ser qualquer uma da gente e fica por isso mesmo. Juciara era uma pessoa que não tem palavras para descrever. Juciara é uma pessoa alegre, uma pessoa muito boa, muito boa, mulher de Deus, né? Mulher de Deus mesmo. Joana, filha dela, outra pessoa maravilhosa. Não tenho palavras para descrever as qualidades que Juciara tem, tá entendendo? Que era Juciara. Sobre esses áudios, eu quero comentar algo. Me perdoe a família do covarde que matou a mulher e a filha. Muitas pessoas divulgando esse áudio dele nas redes sociais, inclusive eu recebi no meu WhatsApp, uma mulher que mandou e disse, Joceline, escuta esse áudio, por favor. Foi do homem que matou a mulher. Aí eu ouvi. Eu achei interessante. O que muitas pessoas estavam fazendo, compartilhando esses áudios, como se fosse culpa de Juciara ter sido assassinada. É um machismo tão grande que, infelizmente, parte também de muitas mulheres. Independente do que Juciara foi para o marido ou não, eu pergunto a você que está me assistindo em casa. Ela botou uma arma na cabeça dele para obrigá-lo a viver com ela. Por um acaso, o empresário estava acorrentado a ela. Se ele sofreu durante o casamento ou não, ele sofreu porque quis. Porque casamento é uma escolha. Quando você quer viver, você continua. Quando você acha que não está bom para você, toma teu rumo, rapaz. Se teu casamento não está bom, se tua esposa não está te tratando bem, se está te traindo ou não, é uma decisão sua. Se o seu marido está te traindo, está te batendo, te maltratando, continuar no casamento ou não, é uma decisão sua. Decisão essa que Juciara não pode tomar, porque no momento em que ela tomou a decisão de não viver mais um casamento, ela teve a vida tirada. Aí eu pergunto a você que está me assistindo agora, e a filha dela fez o que para ser assassinada? Não, mas foi um momento de desespero. Momento de desespero? Daqui a pouco a gente chama o enterro. Momento de desespero? Momento de desespero não. Quem se desespera, resolve de outra forma. Momento de desespero não. Momento de covardia e de machismo. Repito, peço perdão à família dele, porque vai machucar algumas coisas que eu estou dizendo. Mas a família dele se coloque no lugar da família dela. Ele matou duas pessoas. Consequentemente, depois se matou. Se ele não queria viver, era um problema dele. Agora terá a vida de duas pessoas. Uma jovem com um futuro promissor foi assassinada de graça. Tudo isso a troco de quê? Porque a mãe não queria mais viver com o marido. Triste, lamentável que na nossa Paraíba, áudios ainda estejam sendo reproduzidos como se Júciara fosse culpa, fosse culpada do próprio assassinato. Que machismo ridículo, que aberração, que coisa horrorosa. Não reproduzam esses áudios. Não façam com que a mulher seja culpada de um crime que ela não cometeu. E ela não está aqui para se defender. Agora sim, vamos chamar o velório das duas, que infelizmente, o enterro, foram enterradas sob forte comoção. Os enterros de Júciara, de Lima dos Santos, de 38 anos, e da filha dela, Joana Eugênia de Lima Andrade, de 19 anos, foram marcados por comoção e amargura. Elas foram sepultadas no cemitério de São José, em Cruz das Armas, em João Pessoa, no fim da tarde deste sábado. Uma multidão queria se despedir de Júciara e Joana, mortas na última sexta-feira por Mauri Barbosa dos Santos, em um crime marcado pelo ciúme. O pai de Júciara lamentou as mortes da filha e da neta e desabafou sobre Mauri. Uma pessoa sem excluo, porque quem chama uma pessoa dessa de cidadão, quem chama uma criatura dessa de morto e senhor, não conhece o monstro que existe por trás dele. Isso foi uma covardia imensa. Ele não pensa por que ele se suicidou. Isso aí não justifica o que ele fez, entendeu? No enterro de Júciara e Joana, lágrimas e tristeza. No de Mauri, silêncio. Ele foi sepultado também no sábado, no cemitério Parque das Acácias, no bairro do José Américo, em João Pessoa. É, não vou julgar se ele era bom ou se era ruim também, não. Ele foi covarde em matar a mulher, foi machista. Agora, se ele era um homem bom ou um homem ruim, eu não estou aqui para julgar ninguém. Nem vou julgar. Agora, olha aí, a família da mulher. Olha o desespero de quem perdeu duas pessoas do mesmo dia, da mesma família. Uma jovem de 19 anos, que tinha também uma vida toda pela frente, que namorava, que tinha sonhos, que estava cursando uma faculdade de gastronomia e teve o sonho interrompido por um homem que não queria ser deixado pela mãe dela. E uma mulher que o sonho iria começar, ela iria abrir um comércio naquele dia. Inclusive, tinha um culto de ação de graças preparado para comemorar esse dia tão especial. Mas todos os sonhos foram destruídos por alguém que, infelizmente, não queria que a mulher chegasse a algum lugar. Essa é a realidade.